Eu não tenho medo De olho grande seca a pimenteira De língua de trapo, gente fofoqueira Juro cubaca ou coisas assim Eu não tenho medo Mas sempre procuro tomar meus cuidados Trazendo as crianças e algum ao meu lado Seguro na fé do senhor do bom fim Eu não tenho medo De olho grande seca a pimenteira De língua de trapo, gente fofoqueira Juro cubaca ou coisas assim Eu não tenho medo Mas sempre procuro tomar meus cuidados Trazendo as crianças e algum ao meu lado Seguro na fé do senhor do bom fim Também guardo o segredo do pouco que tenho De tudo que faço Tempo bom ou ruim Só quero poder conduzir o meu barco Se a vida me dá um amargo limão Não faço caipirinha Se tropeço, levanto Não saio da linha E vou em frente sem olhar pra trás Sei que tenho defeitos Humano eu sou e aí não tem jeito Mas qualquer pessoa merece respeito Não importa o que tem O que é e o que faz Eu não tenho medo De olho grande seca a pimenteira De língua de trapo, gente fofoqueira Juro cubaca ou coisas assim Eu não tenho medo Mas sempre procuro tomar meus cuidados Trazendo as crianças e algum ao meu lado Seguro na fé do senhor do bom fim Também guardo o segredo do pouco que tenho De tudo que faço Tempo bom ou ruim Só quero poder conduzir o meu barco Se a vida me dá um amargo limão Faço caipirinha Se tropeço, levanto Não saio da linha E vou em frente sem olhar pra trás Sei que tenho defeitos Humano eu sou e aí não tem jeito Mas qualquer pessoa merece respeito Não importa o que tem O que é e o que faz Não importa o que tem O que é e o que faz Não importa o que tem